Bem-vindo! Hoje vamos mostrar-lhe como implementar as atividades Conteúdo de Aprendizagem Gamificado Verde. Vamos começar! A primeira atividade chama-se a Comissão das Migrações. Demorará cerca de 50 minutos. Para esta atividade será preciso a descrição da situação, a definição de papéis, papel e canetas. Vamos ver como fazer a atividade. O educador apresenta a atividade, com base num texto introdutório desta brochura, o conceito e a importância da sustentabilidade e os três principais pilares da mesma, economia, social e meio ambiente. O educador apresenta uma situação concreta e fictícia. Vocês são os quatro membros de uma comissão de especialistas do governo com a missão de fazer uma proposta sobre a política e os critérios de migração. Cada um de vocês desempenhará um papel diferente numa reunião da comissão que deve ser celebrada imediatamente. O objetivo da comissão é fazer uma proposta baseada em consenso ao governo sobre os critérios de admissão de migrantes no país. O educador dá a cada membro a definição do seu papel. Os participantes desempenham o papel por 30 minutos aproximadamente. Entretanto, o educador aproxima-se de cada grupo para recolher opiniões sobre o seu progresso. Apresentação dos resultados obtidos. Cada grupo, através de um representante, explica o resultado e resume o processo. Inicie o debriefing. Atividade 2 – Estática Plástica Plastic Statics Esta atividade irá levá-la ao longo do período de uma semana, alguns minutos por dia em casa e 30 minutos no grupo completo. Vamos passo a passo. O educador apresenta a atividade aos participantes a partir das principais ideias expostas na apresentação da unidade, caso ainda não tenha sido feita anteriormente. Tel – Vamos analisar o nosso próprio consumo de plástico. O objetivo não é comparar o consumo entre os membros do grupo, mas sim tomar consciência dos nossos hábitos e considerar formas de melhorá-lo para apoiar a vida do planeta. Durante uma semana, cada participante faz individualmente uma lista dos produtos que contêm plástico que consome ou compre em casa ou no exterior, ambos utilizando uma tabela de 3 colunas, data, produto, garrafa de água, garrafa de outras bebidas, iogurte, embalagem de carne ou qualquer tipo de alimento, número de unidades, peso. Se os participantes puderem pesar cada tipo de plástico consumido. Caso contrário, use pesos de referência. No final da semana, faça os cálculos e faça o debriefing. Por favor, leia a descrição completa do conteúdo de aprendizagem gamificado verde antes de implementá-lo com os jovens. Obrigado!